Antes de começar esse vídeo eu quero dar um recado rápido pra vocês que é o seguinte agora minha patroa tá com o canal dela que é o canal Tudo Sobre Tudo meu filho também tem um que é o canal do Jamal ambos estão com o link aqui na descrição e se você tá afim de anunciar o seu canal ou anunciar o seu produto nos primeiros 15 segundos dos meus vídeos é só entrar em contato comigo lá pela loja o link tá aqui na descrição firmeza? Bora pro vídeo aí! E aí, beleza? Pra você que não me conhece meu nome é Alessandro mais conhecido como Negão e pra você que já me conhece antes de mais nada o que você tem que fazer? Isso, dá uma olhada pra ver se você ainda tá inscrito aqui no canal se não tiver já se inscreve, você que chegou agora também por favor já se inscreve já deixa o seu like, ajuda bastante, eu sei que eu encho o saco com isso todo vídeo mas é isso aí, também tem o link aqui embaixo na descrição do canal do Jamal no canal da Minha Mina também, que é o Tudo Sobre Tudo já cola lá, já se inscreve no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muita gente me faz que é, Negão, você acha que o Brasil é um país racista? e eu tava esperando também essa data de hoje, dia 20 de novembro, dia da consciência negra eu acho sinceramente essa uma data inútil porque consciência você não tem que ter da consciência negra ou da consciência baiana, ou da consciência paulista, ou corintiana você tem que ter a consciência humana essa é a consciência que você tem que ter pra mim uma data muito mais importante pros negros e pro Brasil é o dia 13 de maio, que é o dia da libertação dos escravos dia que a princesa Isabel foi lá e assinou e falou, tá todo mundo livre virem-se por aí do jeito que vocês puderem todo mundo sabe o que aconteceu depois disso mas aí a gente tem que entrar num caso que é o seguinte pra responder a pergunta se o Brasil é mesmo um país racista ou não é bom eu deixar uma coisa muito clara aqui, certo? tudo que eu for falar nesse vídeo aqui não foi porque eu li em algum livro não foi porque eu fiz um estudo, não quem tá falando aqui é o Alessandro 38 anos de vida, certo? como eu sempre digo, tudo que eu falo aqui é baseado na minha vivência não tem roteiro, eu simplesmente ligo a câmera e já era e não é pra usar a minha opinião como norte eu falo isso mais pra molecada mais jovem que me assiste eu quero que vocês peguem minha opinião depois vocês vão lá e assistam um vídeo de um cara que diz exatamente o contrário e aí você choca aquela opinião e só de você olhar na rua você vai saber quem tá certo é simples assim, mano tá ligado? eu não gosto quando vocês pegam minha opinião e ficam nessa de pô negão, é isso aí, não sei o que e tal pega e choca e fala mano, é isso aí e você que de repente não tem uma opinião igual a minha deixa aí nos comentários e vocês sabem que eu não tenho problema com isso aqui a regra é uma só, mano aqui a regra é ter respeito e disso eu cobro tanto do lado esquerdo quanto do direito eu acredito que o Brasil não é um país racista porque pra mim o racismo ele é diferente do preconceito eu acredito sim que o Brasil é um país preconceituoso mas não preconceituoso com negros é preconceituoso com tudo o brasileiro é um camarada preconceituoso mas o bom, ou bom, entre aspas, do preconceito é que você consegue mudar eu falei isso num vídeo sobre racismo uma vez que a diferença crucial entre racismo e preconceito é que o preconceituoso ele consegue mudar já o racista ele é ruim como original o racista tem a maldade dentro dele e quem tem a maldade por mais que você mostre os argumentos mostre os fatos pra ele ele vai sempre diminuir aquela pessoa porque é do gosto dele é como o cara que gosta de leite você não vai convencer aquele cara que gosta de leite que leite é uma coisa errada não, ele gosta de leite o cara que é racista ele gosta da maldade ele é maldoso por natureza o Brasil não tem como ser um país racista em primeiro lugar porque a maioria das pessoas no Brasil se declaram negras ou pardas não se faz esse senso a partir das pessoas que nasceram não, é as pessoas que quando vão tirar seu RG o cara te pergunta como que você se identifica? a grande maioria se declara negro ou pardo então já daí já quebrou o racismo esse país não tem como ser racista porque a sua grande maioria se declara negro ou pardo pra você dizer também que um país ele é racista ele tem que ser racista culturalmente ele tem que ser racista do tipo onde você faça uma segregação aonde seja nítido pras duas partes que o racismo existe do tipo você pega um ônibus hoje você tem brancos e negros você entra numa faculdade hoje você tem brancos e negros lógico, varia do curso também mas aí já não tem a ver com racismo porque não existe uma placa dizendo esse curso negros não vão fazer existe uma diferença social enorme no Brasil? existe você tem gente muito rica você tem gente muito pobre e você tem gente que tá nesse meio de campo e nesse meio de campo é um arco-íris nesse meio de campo tem o branco, tem o preto, tem o roxo, tem o amarelo tem todo mundo ali nesse meio de campo você tem artistas consagrados que são negros que são admirados por quem é branco, quem é negro, por quem é pardo o Brasil é um país misturado você não pode cair nesse discursinho que a gente vem vivendo há tantos anos de que, ai, os negros não conseguem isso ai, os negros têm menos não existe isso aqui todo mundo é igual a questão é quem conhece o que dos seus direitos e é aí onde muita gente se destaca e não quer dizer que essa pessoa é racista só quer dizer que ela teve um estudo um entendimento a mais do que as outras pessoas isso não faz dela mais do que a gente não faz dela menos do que a gente só faz dela uma pessoa diferente por ela ter mais conhecimento eu sou casado com uma mulher branca e tem muito negro que acha errado isso e esse negro não é racista é lógico que ele é tem muito branco que acha errado esse relacionamento interracial esse cara não é racista é lógico que ele é mas se ele só é racista se aquilo for de dentro dele a ponto de você mostrar pra ele assim, ó, tá vendo esse camarada branco esse cara e essa mina negra eles se casaram estão vivendo bem tem os filhos tá todo mundo correto e tal e se esse cara perdurar isso daí significa que ele é racista de verdade se ele só for preconceituoso o que que vai acontecer? ele vai olhar os fatos vai olhar a realidade e vai dizer assim puta mano falei merda naquela hora ali é essa a diferença que é um ótimo exemplo que eu adoro usar que é o seguinte imagina que você tá no ponto de ônibus esperando o busão passa dois malucos de moto dois malucos vêm andando devagarzinho assim na sua direção diz pra mim se você não pega o seu celular e já não guarda no bolso ou diz pra mim se o seu coração não bate forte mais rápido não interessa nem a cor do cara de repente ele é negro de repente ele é branco você só sabe que tem dois camaradas vindo numa moto devagarzinho na sua direção as vezes eles só vão perguntar qual rua que fica e as vezes eles vão te enquadrar e aí? você também que tá aí do outro lado você é racista? você não é você só foi preconceituoso porque no momento em que ele diz assim pra você ô irmão como é que eu faço pra chegar na tal rua o seu coração desacelera e você se põe naquela posição de puta merda ó mano tava pensando que os caras ia me assaltar que mancado só porque os caras eram negros só porque os caras estavam de chinelo só porque eu tô na periferia entende mano? pra mim a grande diferença é essa eu sinceramente acho o dia 20 de novembro um desserviço para os negros pra mim o dia 13 de maio é que deveria ser um feriado pra mim o dia 13 de maio é que deveria ser comemorado e lembrado e relembrado e relembrado mais um pouco porque foi o fim entendeu? foi o fim de uma vergonha nacional a escravidão nada mais é que uma vergonha e ela existe até hoje agora vamos falar vamos falar aqui sabe quem é racista de verdade? quem é racista na maldade mesmo? são os políticos é o sistema o sistema é muito racista o sistema quer acomodar os negros num lugar só quer dar migalhas pra meia dúzia entendeu? quer fazer com que você que tem um pouco mais de dinheiro ache que a culpa de você não ter mais dinheiro ainda é porque tem aquela camada mais pobre e ela que não deixa você subir o sistema te manipula a cada dois anos o sistema vem pedir seu voto a cada dois anos o sistema vem te prometer que vai fazer um monte de coisas no seu bairro na sua rua a cada dois anos o sistema vem dizer pra você que se você votar nele você vai conseguir coisas melhores você vai ter melhorias na sua vida tá rolando essas melhorias na sua vida? alguma vez esses que te pediram seu voto voltaram lá pra dizer assim ô meu eu vim aqui pra te ajudar isso e aquilo não o que a gente tá vendo é exatamente o contrário a gente já vive uma escravidão e não é só eu que sou negro ou fulano que é branco ou outro que é japonês não todo mundo tá vivendo porque a partir do momento que você tem que trabalhar quatro meses do seu ano só pra pagar imposto e não tá vendo esse imposto voltar pra você você já tá vivendo como escravo se o Brasil fosse mesmo um país racista olha eu tô aqui na avenida do estado se você atravessa a avenida do estado aqui no sentido centro você vai ver várias lojas que vendem coisa pra escritório móveis pra escritório a maioria dessas lojas tem um haitiano trabalhando a maioria dos negócios de reciclagem tem um haitiano trabalhando sabe por quê? não é porque esses caras adoram contratar gente negra não é porque esses caras trabalham pra caramba se o nosso país fosse racista de verdade a gente ia fazer de tudo pra excluir esse pessoal a gente que eu digo lógico a parte branca ia fazer de tudo pra excluir esse pessoal até a gente mesmo eu mesmo poderia dizer assim não contrato africanos eu sou muito racista com africanos certo? eu poderia dizer esse tipo de coisa se esse aqui fosse um país racista de verdade e no entanto não é então é por isso que quando eu sempre entro nessa conversa de se o Brasil é um país racista eu acredito que não mas ele é um país preconceituoso ele é um país preconceituoso porque quando você vê um cara gordão com uma mina mó gata mó gostosa você não pensa puta esse maluco deve ter muito dinheiro esse maluco deve bancar essa mina e não de repente ele só é um gordão gente fina ele conseguiu conquistar o coração da mina enquanto você pangarezão aí fica achando que ninguém quer nada com você tá ligado? quando você vê um um cara mais velho com uma mina mais nova você também não não sente preconceito firmeza moleque o vídeo ficou meio complicado assim mas é como eu falei mano eu não tenho roteiro o dia de hoje falar real pra vocês eu não ia nem gravar vídeo mas como muita gente fica me perguntando sobre isso eu realmente não considero o Brasil um país racista mas considero o brasileiro preconceituoso mas não acho isso tão ruim porque o preconceito logo cai aí o cara vê que ele tava errado essa é a diferença pro racista agora televisão e o próprio sistema mesmo os políticos esses são racistas de verdade esses são cruéis de verdade porque num país onde o camarada rouba a merenda num país onde se tira dinheiro de aposentado num país onde se deixa os hospitais do jeito que tá vamos ser sinceros significa que o sistema é racista mas o brasileiro em si o brasileiro não é racista ele no máximo é preconceituoso e aí nessa panela estamos todos nós firmeza? não esquece de curtir compartilhar esse vídeo se inscreve no canal se você não é inscrito no próximo vídeo nós vamos falar desse mundo arel de coisa que chegou aqui que vai ser um Pérolas da Sucata olha quem tá aqui dentro quem assistiu o último Pérolas da Sucata sabe quem é essa fontezinha aqui firmeza? e é nóis! e é nóis!